E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje, como legítimo mineiro, nós vamos fazer uma deliciosa, uma maravilhosa receita. Hoje nós vamos fazer uma broinha de fubá. Quando eu vou ao mercado central, eu não posso deixar de comer uma broinha de fubá bem quentinha. E é isso que nós vamos trazer para você hoje. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero que você entre no nosso canal, dê um like nos nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e nos siga no Facebook, no Instagram e no Twitter. Agora sim, vamos iniciar nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos estar utilizando uma panela de ferro um pouco maior. Porque nessa panela que nós vamos fazer a nossa massa da nossa rosquinha. Ok? Da nossa rosquinha não. Da nossa broinha de fubá. Vamos ligar o fogo. Vamos acrescentar aqui 250 ml de leite. Vamos acrescentar também 250 ml de água. Vamos acrescentar aqui também 125 gramas de açúcar. Vamos acrescentar aqui também uma pitada de sal. Vamos acrescentar também aqui, para aromatizar a nossa receita, erva doce. E vamos acrescentar aqui também a nossa manteiga. Aqui nós estamos utilizando 150 gramas de margarina. Aí pessoal, nós vamos ferver todos esses ingredientes. Aí a gente continua colocando os demais ingredientes. Enquanto vai derretendo aqui todos os ingredientes, nós vamos passar para a nossa bacia. Aqui, no refratário, nós vamos acrescentar 250 gramas de farinha de trigo. E 150 gramas de fubá de canjica. Por que o fubá de canjica e não o fubá normal? Porque esse aqui é mais fininho. E esse aqui dá um ponto ideal na nossa receita. Vamos misturar bem esses dois ingredientes. Para incorporar os dois ingredientes. Enquanto isso, os nossos ingredientes líquidos estão fervendo. Aí quando ferver, nós vamos acrescentar essa farinha junto aos líquidos. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, observem que os nossos ingredientes já começaram a levantar fervura. Agora já é a hora de acrescentarmos a farinha. Então vamos acrescentar a farinha, toda ela. E agora é a hora que nós vamos cozinhar esses ingredientes. Então nós não podemos parar de mexer. Ok? Porque aqui é bem rápido. Então vamos mexer bem. Então pessoal, aqui é o ponto da nossa massa cozinhar. Quando ela começa a criar uma casquinha no fundo da panela, a gente já tem a nossa massa cozida. Ok? Nós temos que ter atenção que ela não pode ficar molhada. Olha aqui ó. Já começou a criar uma crostinha na panela. Então esse aqui é o nosso ponto. Ok? Então agora nós vamos desligar o nosso fogo. Esperar essa massa esfriar. E continuar acrescentando os demais ingredientes. Vamos lá. Então pessoal, a nossa massa já deu uma esfriadinha. Enquanto isso, que ela estava esfriando, nós já deixamos o nosso forno pré-aquecendo a 180 graus. Porque nós precisamos do nosso forno bem quente. Aqui nós vamos agora passar a nossa massa para uma vasilha, para ela acabar de esfriar. E acrescentamos mais alguns ingredientes. Ok? Aqui agora, nós vamos acrescentar aqui o fermento seco. Aqui nós estamos usando 10 gramas de fermento. E agora nós vamos manualmente introduzir esse fermento à nossa massa. Ok? Enquanto isso, a nossa massa vai esfriando mais um pouquinho. Ó. Ok? Então vamos deixá-la aqui mais um pouquinho. Porque ela está um pouquinho quente ainda. E eu não quero que essa massa cozinhe os nossos ovos aqui. Porque eu preciso dos ovos incorporando a massa e dando ponto da nossa massa. Ok? Então vamos aguardar mais um pouquinho ela esfriando um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai sovando ela aqui manualmente. Ok? Vamos lá. Porque eu não quero... Eu não vou fazer essa massa na batedeira, como a gente poderia estar sovando ela na batedeira. Mas como muita gente não tem batedeira em casa, nós resolvemos fazer ela manualmente também. Vamos lá. Então pessoal, a nossa massa já está bem frinha. Agora nós vamos começar a dar o ponto na nossa massa. Nós vamos acrescentar os ovos. Aqui eu separei aqui seis ovos. Mas nós vamos colocar aos poucos, ó. Nós vamos colocar dois ovos primeiros. Primeiro. E agora nós vamos misturar esses dois ovos. E o ponto da massa nós vamos ver na mão. Ó. Ó que maravilha. Enquanto isso, que nós estamos amassando aqui, nós podemos acrescentar também um outro ingrediente. Que é opcional. Aqui nós vamos estar acrescentando cem gramas de queijo canastra ralado. Ok? Aqui agora nós vamos misturar. Ó. Ó. Pra dar liga na nossa massa. Ó. Aqui eu já estou vendo que nós vamos precisar mais de ovos. Porque ela está seca. Ok? Então vamos lá. Vamos colocar mais dois ovos. Ó. E vamos. Sovando. E tem que ser na mão mesmo. Porque é uma massa mais pesada. Então na colher não tem como. Ok? Então vamos lá. Aqui eu já deixei as assadeiras untadas com manteiga. E fubá. Porque quando a gente estiver formando, a gente já vai colocando direto nas assadeiras também. Ok? Então vamos lá. Então pessoal. Aqui nós vamos colocar mais um ovo. Pra acabar de dar o ponto na nossa massa. Então nós vamos estar utilizando cinco ovos. E depende também muito do tamanho do ovo que a gente estiver utilizando. Quando se for um ovo maior é menos ovos. Então vamos acabar de mexer aqui. E voltamos modelando a nossa massa. Ok? Então vamos lá. Então pessoal. Olha aqui. A consistência da nossa massa. Ela fica mais pegajosa. Olha aqui ó. Esse é o ponto ideal da nossa massa. Ok? Agora nós vamos começar a modelar as nossas broinhas. Vamos lá. Então pessoal. Aqui nós vamos precisar de um potinho com fubá no seu fundo. Tá vendo? Olha aqui. Por quê? Agora é a hora de começarmos moldar as nossas broinhas. Aqui nós vamos pegar uma quantidade com uma colher. Olha aqui. Tá vendo? Uma colher de sopa. Nós vamos completando ela. E viramos ela dentro do nosso potinho. E agora nós vamos balançar. Até ela formar a nossa broinha. Ok? Aí a gente vira ela aqui com a mão. Para ela pegar no outro lado também. E vamos formando. Olha. Tá vendo? Pode ser em uma xícara. Como você quiser. Aí ela aqui ela já está. Olha aqui ó. Aí você pode fazer um acabamento com a mão. Porque aqui vai dar aquela crocância. Na nossa broinha. E vamos reservando. Na nossa assadeira. Aí nós vamos repetir novamente. Ó. Vamos colocar mais uma quantidade. E vamos colocar no potinho novamente. E vamos misturar. Ó. Vamos balançando. Ok? Ó. É uma arte a culinária. Tá vendo? Já formou mais uma. Ó. Aí a gente dá um... Faz um acabamento com a mão. E vamos fazer isso com todas. Aí voltamos levando ao forno. Ok? Vamos lá. Então pessoal. As nossas broinhas estão todas enroladas. Nossa receita rendeu 13 broinhas. Agora nós vamos levá-las ao forno. Ao forno nós vamos esperar entre 30 e 40 minutos. Dependendo da potência do forno. Ou quando ela ficar bem douradinha. E observarmos que ela já está bem assada. Então vamos levar ao forno agora. Vamos lá. Então pessoal. As nossas broinhas ficaram prontas. Agora a melhor hora. É a hora de degustarmos a nossa broinha de fubá com um cafezinho. Observem. Olha que maravilha pessoal. Olha que maravilha. Essa aqui mais quentinha. Vamos pegar uma mais frinha. Olha aqui. Ó. Que maravilha. Agora a melhor hora. É a hora de degustarmos a nossa receita. Vamos lá. Que maravilha. Então pessoal. O que acharam da nossa receita? Essa broinha de fubá com queijo Minas. Esse queijo canastra. Ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Para o seu café da manhã. Ok? E não deixem de nos seguir no Facebook. No Instagram. No Twitter. E você que não é inscrito no nosso canal no YouTube. Inscreva-se. E dê um like nos nossos vídeos. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.